Fala Brasil, eu estou aqui para, bom dia a todos, primeiro lugar, estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal, meu nome é Terezinha Guilherme, aí pessoal, os que me seguem aí, os que já estão seguindo, os que ainda vão seguir, eu agradeço a todos, peço para vocês deixarem o seu like e se inscreva no meu canal e eu estarei fazendo agora uma receita de bolo de banana, se der certo, eu mostro para vocês, se não der, aí fica por isso mesmo, eu ganho as bananas e as bananas estão muito maduras e eu falei assim, eu vou arranjar um jeito de aproveitar essas bananas, então eu vou estar fazendo junto com vocês, né, esse bolo, então, beleza, daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês, então, como fazer esse bolo de banana, eu fiz as minhas medidas, eu não peguei receita de ninguém, essas bananas estavam muito maduras, eu ganhei do vizinho, então, eu já amassei ali as bananas, né, peguei umas oito bananas, vamos devagar, eu vou separar esse aqui, eu vou pegar para vocês, mostrar para vocês a receita, só um minuto. Então, eu já amassei, eu peguei umas oito bananas daquela lá, mais ou menos, e amassei, amassei, porque ela está bem madura, eu vou estar colocando, então, ó, umas oito bananas, eu chutei, tá, gente, eu chutei o tanto, oito bananas, peguei um copo americano, eu pus isso aqui de óleo, para não ficar muito ressecado, é, ah lá, pela marquinha, ó, quando vai servir água para as pessoas, a gente serve até aqui, né, gente, taça, seja taça ou copo, a gente não pode encher até em cima, não, né, porque falta educação, né, então, mas aqui é medida, é a medida que eu fiz, em vez de eu colocar leite, eu vou colocar, é, é quase um copo cheio, não, não cheio, sei lá, quase, é coisa cheio de copo americano de óleo, vou estar colocando só meio copo de açúcar cristal, meio copo americano de açúcar cristal, porque o açúcar, porque a banana já é doce, é banana nanica, a banana já tem muito açúcar, eu não gosto de coisa muito doce, e aqui, dois copos de farinha de trigo já com fermento, eu coloquei nessa caneca, porque já estou utilizando aqueles copos ali, dois ovos, dois ovos inteiros, né, que eu vou estar colocando, e, não podia faltar canela em pó, eu coloco nesses potes, sabe, gente, eu compro canela, canela em pó, para dar um gosto, porque o bolo de banana tem que ter, então, eu já, eu já amassei as bananas, vou utilizar esse aqui, eu estou sem pó, para dizer a verdade, eu não tenho assim, eu gosto de vasilha de plástico, então, eu vou estar colocando as bananas aqui, juntar tudo, gente, vou juntar tudo, vamos ver o que que vai dar, então, né, o bolo de banana, o bolo de banana, o bolo de banana, o bolo de banana, tornou um pouquinho ali, depois eu venho, depois eu limpo, né, é, então, está aqui, tudo bem higienizado, as bananas amassadas, vou estar colocando dois ovos inteiros, dois ovos inteiros, aqui no meio, dois ovos inteiros, eu vou, vou dar uma mexida aqui, vou mexer os ovos aqui, junto com a banana, porque eu estou acostumada a fazer esse bolo, pessoal, é, com farinha integral, então, eu não estava colocando, na farinha integral, eu não estava colocando nem óleo e nem leite, só a banana, e a farinha integral fica muito ressecada, mas eu só vou fazer com a farinha branca, tá, é que eu não gosto muito de coisa muito doce, não, então, eu vou misturar tudo aqui, ó, para você ver, o ovo, a banana amassada, eu vou colocar aqui, todos os, meus, os meus primeiros ingredientes, né, agora, a banana, dois ovos, agora, eu vou estar colocando o açúcar, meio copo de açúcar, sal, e eu vou assar esse bolo, gente, no, na forma, em cima do fogão, eu não tenho ligado o forno, não, é, a forma, essa é tão rápida, eu entro em cima, eu tenho uma forma, deixa eu mostrar para vocês, eu ganhei uma forma, aí, eu coloquei o açúcar, né, banana, os ovos, o açúcar, o óleo, eu não sei se vai ser muito, se for muito óleo, depois eu come, eu falo para vocês se ficou, né, se ficar, a hora que ficar pronto, eu mostro para vocês, é porque, se não, fica ressecado, eu percebi que a receita, eu fiz a receita do, do bolo integral, ele ficou muito ressecado, não sei se vai dar um focado aqui bem, a banana está bem madurinha, bem, bem, eu não vou jogar fora, eu vou fazer um bolo, apesar que eu, quando for com o bolo, eu gosto mais de comer pão integral, mas, bolo de banana, né, é tudo de bom, né, agora, eu venho, me dê uma misturada, coloco, vou colocar a farinha, eu vou mexer aos poucos, depois eu mostro o resultado para vocês, o que que vai, como que vai ficar, eu não gosto de usar batedeira, elixificador não, tem que afastar para cá, eu estou totalmente, a câmera, a câmera não está focando no celular, não, eu gosto de fazer também, um bolo de cenoura, o Joel também sabe fazer, qualquer dia, eu vou, para para gravar um, um vídeo, fazendo um, um bolo de cenoura, para vocês, eu vou ver com o berço de chocolate, ele que gosta, o bolo de cenoura, ainda mais eu faço para ir, acho que eu vou colocar o resto, já não, não dá rápido, aí, coloquei, então, banana amassada, coloquei oito bananas, porque tem bastante, banana, oito bananas, vocês, vocês ficam aqui perto de vocês, vocês fazem experimentos na casa de vocês, se vocês quiserem, agora, vamos misturar a farinha melhor, oito bananas, dois ovos, um copo não cheio, quase cheio de óleo, meio copo de açúcar, dois copos de farinha de trigo, já com fermento, gente, já está com fermento, e canela, e óleo, que eu vou, só untar a forma, para não grudar, e vou enfarinhar também, porque eu, não peguei receita, aí, não gosto de ficar batendo na gavita, não, porque bolivar, não é medo, então, eu vou, vou pegar aqui, vou pôr um pouquinho de canela, não vou colocar muito não, vou colocar só a ponta de colete de canela, não vou colocar uma colete cheia de canela, não, vou colocar só para dar um gosto, ó, o bolo de banana, geralmente, a gente coloca canela no bolo de banana, e agora, agora, agora pessoal, eu vou pegar, já está aqui batida, já está mexendo tudo, os ingredientes todos juntos aqui, né, que eu falei para vocês, eu vou pegar a minha forma de assar em cima do fogão, então, o braço, e tem esse aqui de colocar dentro, né, para higienizar, eu vou vir agora, eu vou untar com óleo, untar com óleo, vou colocar para assar em cima do fogão, o barulho sumir, vou pegar o óleo, aqui eu vou, eu vou, eu vou untar com óleo, né, deixa eu colocar ele, só para untar mesmo, para não grudar, porque eu fiz, eu fiz com a farinha integral, aí eu achei, eu achei, vou pegar um papel toalha, né, vou dobrar, vou dobrar aqui direitinho, já está untando com o papel toalha, ó, vou untar a minha forma toda, com óleo, nele também, essa forma é bem, é bem grandinha, é generosa, tem uma pequena, tem uma pequena, tem uma pequena de fazer pudim, mas eu quase não faço, eu quase não faço muita coisa em casa não, porque eu gosto mais de coisa integral, qualquer dia eu faço o bolo integral para vocês, eu vou dar uma polvilhada nela com farinha, para evitar de grudar, eu não sei se vai grudar, porque eu estou experimentando essa receita agora, essa receita é minha, inventei, que tem várias receitas de bolo de banana, muito boa, então eu vou fazer ó, faço isso ó, ó, mais um pouquinho, bem pouquinho, não está na colher gente, não vai ficar pegando a mão, não vai ficar sempre, vamos fazer isso, só que é tudo improvisado, eu não tenho assim, muito vazio para fazer essa coisa, eu faço um pouquinho, então, vou polvilhar aqui, também uma coisa aqui, ó, polvilhar bem, e outro dia, eu vou fazer um bolo e grudou, eu não polvilhei o bolo, o bolo, então agora eu vou colocar a minha massa aqui, vou colocar na forma em cima do fogão, que é bem rápido, é, é, assa bem rápido, eu não sei se é de banana, tá gente, eu dou todos os bolos bem rápidos aí, a minha massa, como ficou, por causa da banana, tá, por causa da banana, que eu amassei, eu gosto de fazer bolo de fubá, de banana, e, deixa eu olhar para cá, deixa eu olhar para a câmera aí, então, eu gosto de, de fazer bolo de fubá com banana, e colocar banana por cima, mas, o Joel não vou, meu filho não gosta muito, é, é, assim ele come melhor, a gente não está podendo, não pode estragar nada, eu vou dar banana para a galinha, para a galinha não vou não, a banana está boa, só que ela está muito madura, então, se eu deixar, só para comer, vai desperdiçar, aí, se elas não, é, puder ser, não dá, ali é só a casca que está escura, aí pessoal, então, basicamente, é isso aí, vamos ver o que vai dar, ó, agora eu vou colocar lá, na minha, vou colocar para assar, né, aqui nessa forma, por, tem meu fogão aqui, fogão, por cima do fogão, vou colocar aqui, o meu bolo, essa forma, vou estar colocando aqui, vai ter um buraco no meio, e vou ter a tampa, de tampar aqui, vou estar tampando, e vou estar tampando, vou botar aqui, para cortar, a cor, só, 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 tá molhado, que ele vai ver, então, agora eu vou tampar, essa por levar, ou for, vou levar em cima do fogão, da boca do fogão, então, daqui a pouco, daqui a pouco, eu mostro para vocês, o resultado do bolo, então, pessoal, voltei, aqui está o meu bolo de banana, assado, gente, não acho que, não chegou nem, não chegou 15 minutos, não, né, vou parar, está partindo aqui, para a gente ver, como que, ficou, né, ele fica, ele fica assim, gente, por causa da banana, aquela forma em cima do fogão, é muito boa, aí, gente, ele fica molhadinho, ficou molhadinho, ó, está muito, olha só, vou colocar na mão, que eu vou, está vendo, gente, olha só como que fica, bem parecido com, com, foi cobertido com pudim, olha lá, uma amarelinha de banana, só falta, só provar agora, né, um minuto, só ver se ficou, colocar aqui, o negócio, o prato, né, ver como que ficou, então, meu bolo, para vocês verem, olha lá, fica, fica assim, tipo pudim, ó, então, eu estou feliz, o teste dessa receita, sem, a baixinha com a mão mesmo, que eu vou comer, parece que é um pudim, hum, ficou gostoso, para mim, está ótimo, e não ficou muito doce, não sei, meu filho, se o Joel vai gostar, então, não já está quente, o café está no forno, bem parecido com pudim, gente, então, geralmente, esses bolos, ele não fica, ele cresce, né, cresceu bastante, depois ele dá uma mochadinha, dá uma mochadinha mesmo, por causa da, que é bolo de banana, então, meio copo de açúcar, com as bananas, ficou ótimo, para mim, está ótimo de doce, né, que eu não gosto, nada muito doce, e açúcar não faz bem, para ninguém, né, gente, quanto, quanto, menos açúcar a gente comer, mais saúde a gente, nós vamos ter, né, então, é um bolo bem saudável, apesar da farinha branca, então, está aí, ele fica assim, né, aqui no meio, num, se eu deixasse mais um pouco, tinha queimado, mas, aí, essa parte de baixo, a parte de cima, ficou bem clarinha, a parte de baixo dele, eu gosto bem moreninha, gente, eu não gosto muito branco, não, gosto de bolo bem moreno, então, deixei para vocês, se vocês gostaram, né, deixa o seu joinha aí, né, e tchau para vocês, o dia que eu tiver a receita, o dia que eu fazer, é, vou fazer do, com a farinha integral, eu vou mostrar para vocês, a, o bolo, que aí, eu vou fazer o menorzinho, e, que aí, eu gasto menos farinha integral, e, né, faço com mais banana, menos farinha integral, só que esse aqui, ficou bem molhadinho, ficou uma delícia, eu gostei, então, tchau, então, bom dia para todos.